Vocês estão me ouvindo na internet, já se inscreveram no canal? Pediram para os seus filhos se inscreverem no canal? Então, há muito mais espírito que a gente imagina. Então, não é só assistir. A sua contribuição é se inscrever no canal. Então, eu estou fazendo essa campanha. E por que você está fazendo essa campanha? Por causa do espiritismo. Nós vamos contribuir para a divulgação do espiritismo. Então, se o espiritismo deu uma coisa boa a você, uma coisa que você poderia dar, que é grátis, não custa nada, e faria uma grande diferença, é se inscrever no canal. Você pega a mensagem de Santo Agostinho e diz que eles vieram para que nós pudéssemos pegar essa informação e passar para outras pessoas. Então, qual é a maior caridade que um espírita poderia fazer? Divulgar. Então, aí você diz, mas eu não escrevo, não tenho centro espírita. Sim, você se inscreve no canal, pede para o seu filho se inscrever, e toda vez que você encontra, você já se inscreveu? Escreve lá. E aí, quanto maior o número de pessoas, mais visibilidade os canais espíritas vão ter. A gente fala muito de neurociência, de descobertas sobre o cérebro, sobre o funcionamento do cérebro. E eu estava me dedicando a algumas descobertas novas sobre o cérebro quando saiu uma reportagem sobre o segundo cérebro. E o que é o segundo cérebro? É uma publicação por recente, que foi nos Estados Unidos, e causou, sim, alguma intensidade no meio científico. O que seria o segundo cérebro? Primeiro, qual é a função do cérebro? O cérebro é a nossa máquina de pensar. Quando a nossa máquina de pensar tem problemas físicos, você tem as perdas físicas. Por exemplo, retardo, incapacidades, deficiências. Mas quando o problema é de outra natureza, você tem os chamados transtornos mentais. Então, se o seu cérebro tiver determinados maus funcionamentos ou maus usos, você teria os chamados transtornos mentais. Então, a gente acha que quando você tem um transtorno mental, o problema está no cérebro. Seu cérebro não está funcionando bem. Ou sua química não está boa. E alguns acham que a causa disso é a estrutura do cérebro, como ele é feito. E outros acham que é o jeito que você vive que afeta o seu cérebro. Porque a gente, durante muito tempo, procurava a causa da depressão no cérebro. Procurava a causa da ansiedade no cérebro. Procurava a causa das doenças mentais principais no cérebro. E a gente também estava procurando no cérebro. E a gente viu os neurotransmissores. Os neurotransmissores são as substâncias que estão na sinapse. E que hoje estão cada vez mais, no entendimento popular, que são a causa dos nossos problemas emocionais. Porque quando a gente enxerga alguma coisa, a gente pode acompanhar no cérebro as áreas. Mas no momento em que você escolhe, pensa, sente, se emociona, aparentemente tudo isso acontece quando um neurônio encontra com outro neurônio. E a causa dos chamados problemas emocionais seria, então, a quantidade dessas substâncias nas sinapses. Até o presente momento, nós descobrimos 72 substâncias. Sabemos mais ou menos para que servem 11 e temos certeza de 3. Desculpe. Sabemos mais ou menos para que servem 11, temos certeza de 7, só temos tratamento para 3. E a gente fala muito de serotonina, noradrenalina, dopamina. E eu também apresentava nas palestras muito sobre isso. Então, várias palestras vão ver eu falando sobre essas substâncias, como elas causam depressão, ansiedade, estados psicóticos, etc. E aprofundando estudos na área, a gente está sempre recebendo material, eu vi que você ia reportar sobre o novo cérebro. Nossa, o que é o novo cérebro? Onde fica o novo cérebro? E o que vocês acham que seria o novo cérebro? É alguma parte inexplorada do cérebro? Alguma estrutura cerebral nova? E eu fiquei pensando o que seria o novo cérebro. E o que vocês acham que é o novo cérebro? O intestino. Como assim o intestino? Então, antes de eu ler o material, quando alguém me falou que o intestino é o novo cérebro, eu fiquei assim, mas intestino como? Como assim o intestino? Aí eu pensei, deve ser aquela coisa, você é o que você come. Então, se você tem deficiências nutricionais, você terá problemas. Não, não é sobre isso que ele está falando. Então, é sobre o quê? O que é o novo cérebro? Eles descobriram uma coisa muito interessante, que a gente ouvia falar, por exemplo, em medicinas orientais, até religiões orientais, falando sobre o equilíbrio entre o homem e a natureza. E a gente achava que é uma coisa meio mística, meio mítica, não tem lugar na civilização ocidental falar dessas coisas assim, não combina muito com ciência. É um negócio meio assim, fora do normal. Mas, eles chegaram a algumas conclusões a partir de alguns experimentos realizados. Por exemplo, causa da depressão. A gente está procurando, não é? A depressão tem aumentado. Não só a depressão, como estados ansiosos, estados de alteração comportamental, e que a gente não está descobrindo em processos sociais a causa. A gente falava, é a sociedade moderna. Não, aparentemente, todo mundo está sendo atingido. Independente da região. Então, se você dissesse que era sociedade moderna, nós teríamos uma incidência maior disso em determinadas metrópoles. Então, quanto menor a metrópoles, menos a incidência. Aparentemente, não. Onde tem gente, está acontecendo, em geral. Aí, dizia, é por causa da globalização. Então, como a gente está, em tempo real, vendo tudo, a gente está entrando em estresse, mesmo em regiões afastadas, por causa de determinadas coisas, a informação. Bom, de qualquer maneira, são hipóteses. Porém, alguns experimentos apresentaram respostas muito estranhas. Um dos experimentos é com gêmeos. Duas irmãs gêmeas. Uma com um grave quadro depressivo e outra não. Bom, se são gêmeas idênticas, elas têm o mesmo DNA. Então, estruturalmente, suas células são iguais. Então, o funcionamento bioquímico, teoricamente, são iguais. Foram criadas pelo mesmo pai e a mesma mãe. Então, elas não foram separadas na infância. Então, elas cresceram juntas com o mesmo pai e a mesma mãe. Qual seria a causa delas terem respostas tão díspares? Quando eu digo um quadro depressivo grave, um quadro depressivo grave é dependente de medicação. e a outra, não. Trauma de infância? Não. Não havia uma justificativa de natureza psicológica para essa situação. E elas estavam participando de determinados experimentos numa universidade. E eles não encontravam diferenças significativas para justificar aquela situação. Porque alguma, uma, tinha a maior concentração de determinadas substâncias do que a outra. Até que eles descobriram uma diferença drástica entre elas. Elas tinham floras bacterianas diferentes. Como assim flora bacteriana diferente? O que é flora bacteriana? Nós não estamos sozinhos. Nós temos uma série de convivências. e a maior parte da nossa participação popular é com bactérias. Nós vivemos um mundo superpovoado de bactérias. E nós estamos sempre em guerra com as bactérias, né? E a principal arma que nós usamos nessa guerra são os antibióticos. Então, os antibióticos têm por objetivo matar as bactérias patológicas. E, aparentemente, essas bactérias, elas têm uma capacidade de superar. Quanto melhor a arma, melhor elas se adaptam. E a gente foi tendo que trabalhar cada vez maior número de antibióticos para melhorar o desempenho. Só que os antibióticos não são usados apenas para as doenças. Vocês sabem disso, né? A gente começou a usar antibióticos também para quê? Para os animais não terem doença. Porque doença nos animais é um grande prejuízo, correto? Então, quanto menos doenças eles tiverem, melhor para nós. Então, além dos antibióticos que você consome para as suas doenças, você começou a consumir também alimentos tratados com uma grande quantidade de antibióticos. Mas antibiótico é um material caro, correto? Então, como é que a gente faz para economizar dinheiro? E vocês sabem que, hoje em dia, economizar é a base da produtividade. Quanto menos você gastar na produção, maior o seu lucro. Porque você não diminui o preço para ninguém. Você só diminui o custo e aí você ganha cada vez mais. E a ideia é você ganhar cada vez mais. Bom, antibiótico é um negócio caro. Tem um jeito de a gente melhorar isso? Tem. Se eu esterilizar tudo antes, eu não vou precisar de antibiótico. Vou? Não. Então, eles começaram a trabalhar em métodos de esterilização. Porque aí, se você não tiver bactéria nenhuma, você não vai precisar usar antibiótico. Nem vai controlar a sua população. E uma coisa que a gente sabe também, que estragar alimentos vem do quê? Eles estragam quando? Se você botar na geladeira, ele demora mais a estragar. Por quê? Você tem lá um material, aí você põe na geladeira. Então, se você deixar o seu arroz no fogão, ele estraga. Não estraga? Se você puser na geladeira dele, ele também estraga. Mas vai demorar mais. Por quê? Bactérias. O frio diminui o quê? A proliferação. Ele demora mais a estragar. Então, a gente já sabe que a causa de estragar os alimentos é o quê? Bactérias. Mas vocês devem ter notado algumas coisas interessantes que têm acontecido hoje em dia, né? Tem alguns alimentos que aparentemente não estragam mais, né? Ele fica muito tempo exposto e não estraga. Lembra? Muito, muito tempo atrás quando você ia comprar uma maçã, você ia lá e escolhia que não tivesse bicho, que não tivesse isso, que não tivesse aquilo, né? Agora, aparentemente, as maçãs não dão mais bicho, né? Todas elas são inteirinhas. E não é só isso. Elas duram um bom tempo. Vocês deixam ela lá e elas duram muito, muito tempo sem estragar. Isso tem acontecido com frutas, com uma quantidade de vegetais. E aqueles que você compra, então, no supermercado, que já vem embalado a vácuo, etc., que você coloca ali e não estraga. Fica lá um tempão. Por que não? Por que não estragam mais? Simples. Porque os métodos de esterilização estão cada vez melhores. Então, se você matar todas as bactérias que tem ali, até uma nova entrar em contato, se você não contaminar, não estraga. Então, se você comprar uma maçã embalada vácuo naquele e colocar uma outra ali, você vai notar que aquela lá demora muito mais tempo para estragar. E o mais interessante, tem umas que nem estragam. É impressionante como você vai encontrar uma série de alimentos que não estragam. Então, principalmente, quando você compra aqueles que vêm em potes, etc., e mais, né, industrializados, ficam um bom tempo nas prateleiras e não estragam. Seis meses. Como é que acontece? Antigamente, a carne tinha um período, agora, seis meses, um ano. Antigamente eram três, agora são seis, agora um ano. Agora, tem um método novo, você pode ficar com a carne um ano e seis meses. Pensa bem. Dela te sair do boi um ano e seis meses até você consumir. Sem estragar. Mas a carne está perfeitinha, sem nenhum defeito. É, nenhum defeito. Porque o grosso grande inimigo são as bactérias. Bom, isso tem acontecido em vários sistemas. Por exemplo, há muito tempo atrás, como é que você fazia iogurte? Você lembra como fazia iogurte? Agora, muito pouca pessoa, a gente faz iogurte, né? Você compra todos no supermercado. Esses iogurtes de supermercado não são feitos com bactérias. Nem com tais bacilos, lactobacilos, nem nada disso. Elas usam produtos químicos. Vários produtos químicos. Os produtos químicos, para você produzir esse material, são muito melhores. Por quê? Não estragam. Não dão contaminação, não dão problema. E eles produzem iogurtes exatamente iguais, com a mesma consistência, exatinho, para passar pelo seu controle de qualidade. Ah, mas isso é progresso. Nós estamos vivendo uma época de um progresso inimaginável, não é não? Maravilhoso. E por que que nós estamos tomando todos esses cuidados para desinfetar, esterilizar e eliminar todas as bactérias? Para que nossos bebês não tenham doenças. Não é assim? E tem funcionado? Tem. Nossa, está sendo ótimo. Então, nós estamos diminuindo as infecções, estamos diminuindo uma série de coisas que não acontecem mais, porque os sistemas produtivos estão cada vez melhores. Aí, quando eles fazem essa reportagem, acontece uma coisa estranha. Quando eles viram que a única diferença discrepante entre elas era a flora bacteriana, eles resolveram fazer um experimento. E se a gente transferir a flora bacteriana de uma para a outra, o que vai acontecer? Bom, fazer o experimento, aí eles fizeram. Então, eles pegaram aquela que era saudável e a flora bacteriana, ou seja, eram os habitantes que estavam no intestino e transferiram para a gêmea que sofria de depressão severa. E aconteceu uma coisa muito estranha. Ela melhorou drasticamente da depressão. Como assim? Ela melhorou drasticamente da depressão. não é possível. Deve ter sido uma coincidência. E eles resolveram, então, verificar essas diferenças. É claro que a nossa tecnologia está aumentando e agora a gente pode observar determinados fenômenos que antes nós não podíamos. Então, eles aplicaram uma tecnologia que a gente usava no cérebro para analisar o intestino e a absorção, transferência de alimentos. E também nisso, eles começaram a estudar um fenômeno interessante. Vocês sabem a importância da vitamina C na nossa saúde? A gente sabe que se está com gripe, toma vitamina C. Você está em estado imunodepressivo, se toma vitamina C. Porque vitamina C é uma substância importantíssima para o bem-estar da nossa imunidade. E a gente hoje, qual é o alimento que contém vitamina C? Vocês sabem? O mais popular. Laranja. Laranja tem vitamina C? Tem vitamina C. Mas, descascar uma laranja dá um maior trabalho, né? Chupar uma laranja, então, suja a mão, dá aquela coisa toda. E você é um advogado altamente especializado. E você está trabalhando muito. E você não tem tempo de descascar uma laranja e chupar. Reto? Então, qual seria o jeito mais fácil? Aí você compra um de caixinha. Sim, mas aí disseram para você que no de caixinha, como tem, não tem tanta vitamina C assim, né? Já ouviram falar disso. Que os meios industriais eliminam a vitamina C. Então, na caixinha, você não tem tanta vitamina C como você tem na fruta. Vocês sabem disso? Não sabem? Bom, então, como você é um cara antenado com as minhas descobertas, o que você faz para compensar isso? Você vai na farmácia e compra a vitamina C. porque hoje em dia a vitamina C pode ser sintetizada em laboratório. Você não precisa mais de laranja. Você não precisa mais de fruta nenhuma. Você usando materiais químicos, você pode produzir o chamado ácido ascórbico, que é o quê? Vitamina C, como a gente aprendeu na escola. E aí você compra um comprimido legal e toma vitamina C. Se ela não fizer efeito, deve ser vitamina C vagabundo de segundo, você compra uma melhorzinha e aí o negócio vai dar certo. E a gente faz isso. E aí você compra um vidrinho de vitamina C e ele é barato, não é tão caro assim. Só que, se você notar, no mercado, você vai encontrar algumas disparidades brutais de preço. Por exemplo, você tem uma vitamina C que você pode comprar por dois dólares. E o mesmo ácido ascórbico, você encontra o vidrinho por duzentos dólares. No mesmo país, nos Estados Unidos. Por quê? Tem vitamina C de grife? É o rótulo? Não. Por que essa custa dois dólares e essa custa duzentos dólares? É porque essa é sintetizada em laboratório e essa aqui, que custa duzentos dólares, eles compram uma quantidade enorme de laranjas, tiram uma boa parte dos sucos, etc., e dão para outras coisas, e tiram a vitamina C da laranja e fazem cápsulas para você consumir. Sim, mas a fórmula química não é igual? É igualzinha. Então, a quantidade de carbonos, de hidrogênio, é exatamente a mesma. Só que, quando você toma a pílula da fruta, ela age de maneira mais eficiente do que aquela que você sintetiza em laboratório. e eles começaram a descobrir que isso acontecia não só com a vitamina C, mas com outras substâncias. Por quê? Se quimicamente elas são idênticas, por que isso acontece? Isso tem a ver com o segundo cérebro. Aí, eles descobriram, aparentemente, existem bactérias no intestino que ajudam a transportar a vitamina C. Então, você engole ela e você vai ter que absorvê-la, correto? Você não usa injetável. Para a eficiência desse transporte, algumas bactérias participam disso. Então, dentro da nossa flora bacteriana, existem bactérias que facilitam o transporte da vitamina C. Então, se você matar todas essas bactérias, você continua absorvendo vitamina C, mas com menos eficiência. E eles notaram que essas bactérias se comportam melhor com vitamina C de origem natural. Por quê? Como é que ela sabe que ela veio da laranja ou do laboratório? Se elas são quimicamente iguais. Foi aí que eles descobriram, utilizando determinados microscópios para analisar a molécula, eles descobriram que a vitamina C sintetizada em laboratório para o processo... A gente lembra que a gente tem que minimizar o custo para maximizar o lucro? Então, qual é o procedimento mais barato para a gente fazer vitamina C? É o que eles usam e produzem a vitamina C. Então, ela é feita quase como em série, né? Eles descobriram que a vitamina C sintética, apesar dela ter a mesma fórmula da vitamina C natural, a estrutura espacial é diferente. A vitamina C natural é meio torcidinha, ela não é uniforme, ela tem arrumações tridimensionais diferentes. Como é que é? É, são tortinhas. Como qualquer coisa feita à mão, elas são um tanto quanto torcidas. Então, a estrutura tridimensional é diferente. Então, hoje em dia, se descobriu que não basta que a fórmula seja a mesma. Para que elas tenham a mesma ação, elas precisam ser tridimensionalmente parecidas. Então, hoje, nós temos uma nova área de estudo chamada química tridimensional. Quer dizer, para quem vai estudar química é um problema, que antes você estudava só a fórmula química, agora você vai juntar a química com a matemática, com geometria. Então, além de estudar química, vai ter que usar a geometria também para poder entender essas diferenças. E aí eles descobriram que essas vitaminas naturais, apesar de quimicamente serem iguais, estruturalmente eram diferentes. E, aparentemente, as bactérias estavam adaptadas a trabalhar com essas estruturas tridimensionais e faziam com as absorções fossem diferentes. Mas não é só isso. No momento em que essas bactérias transferem certos nutrientes da luz intestinal para o interior, elas mexem na estrutura molecular. Então, quando a bactéria pega do intestino e ajuda você a transportar para o interior, ela mexe na estrutura molecular. e no momento que ela mexe na estrutura molecular, eles descobriram que os nossos terminais para a recepção dessas substâncias estão adaptados àquelas estruturas espaciais. Vamos traduzir. Quando vocês matam aquelas bactérias todas, vocês matam com ela a sua capacidade de produzir certas substâncias, que são essenciais para os seus processos mentais. ou seja, quanto mais alimentos altamente industrializados, esterilizados e vindos do processo de mercado normal, menos substâncias essenciais para os nossos processos cerebrais são disponíveis. então nós estamos dando tiros no nosso próprio pé. Então, quanto mais você mata essas bactérias, mais você se torna incapacitado de lidar com a realidade e suas alterações, que é a definição de insanidade. O que significa insanidade? Incapacidade para lidar com a realidade e suas alterações. Então, o que está saindo, vindo à luz desses estudos é que nós não estamos sozinhos. Nós estamos em simbiose com a natureza. Quando você destrói os recursos naturais, você está num processo de autossídio. Não vou chamar de suicídio, suicídio é uma coisa direta. Autossídio é o seguinte, se você destrói isso, você será incapaz de sobreviver. Então, por exemplo, o que produz uma flora bacteriana diversificada? Alimentos de origem natural em quantidade. Então, o que acontece se você só come produtos industrializados? Você não vai mais ter no seu organismo essas bactérias. Então, o que eles estavam analisando? Eles começaram, então, a fazer um estudo da população das bactérias. então, nós, hoje, temos a metade da população bacteriana do que os nossos antepassados. E, aparentemente, isso é um processo de extinção. Muitas bactérias estão sendo extintas. Não fazem parte mais dos nossos processos alimentares. Então, haviam regiões que haviam muitos processos de fermentação, fermentavam um monte de coisas para você conservar. Era ou não era? E hoje? Para quê? Álcool. Pega álcool e pronto. Fermentar para quê? Você usa um produto químico e faz. Então, esses fermentos, essas bactérias, esse material orgânico, como não faz parte mais do nosso processo alimentar, não entra mais em contato com o nosso meio interno. Fora isso de esterilizar tudo que o bebê toca, né? Tem bebês que não têm contato nenhum com nada. Eles vivem em ambientes totalmente estériis. Então, a sua população bacteriana está cada vez menor. E aparentemente há uma relação direta nessa deficiência nutricional com Alzheimer, Parkinson, depressão, ansiedade, transtornos psíquicos variados, surtos psicóticos, etc. Que aparentemente são a maior epidemia da atualidade. e nesse estudo cada vez que eles aprofundam mais eles comprovam essa realidade. Eles têm pegado pessoas absolutamente saudáveis. Por que vocês são tão saudáveis? Por que vocês estão tão alegres? Porque vocês têm muita serotonina. Não. Essas pessoas têm algumas coisas em comum. uma quantidade maior de flora bacteriana. Ou uma flora bacteriana normal. Só que esse problema não está se traduzindo só a alimentação que a gente está tendo é um círculo vicioso. Por que a gente está precisando esterilizar tanto? Porque há um aumento muito grande das pragas. Pragas estão acontecendo. Vocês sabem, né? Novos vírus, novas doenças estão acometendo, né? Estão havendo várias pragas acontecendo. qual a causa? Vocês já devem ter ouvido falar de desequilíbrio ecológico. Tem gente dizendo aqui que, ah, mas isso aí é folclore. Muitas pessoas entendem o seguinte, né? Você quer, você tem um pedaço de terra. Aí você planta e você quer ganhar o lucro em cima. Aí você descobre que, como é que a gente faz pra ganhar mais? Mais simples. É só você pesquisar o que é que está vendendo mais. E vamos plantar isso. Então, o que que acontece? Todo mundo planta a mesma coisa, correto? Mas se a gente fizer uma grande área de plantio, a gente vai ganhar mais ainda, não é? E é claro, para a gente fazer isso, se a gente substituir todas as plantas de uma região por uma só, uma coisa que você já sabe é que vão aparecer pragas. Não é isso? Bom, é claro, como é que você resolve o problema das pragas? Agrotóxico. Você bota um agrotóxico e acaba com as pragas. Beleza. Só que quando você usa o agrotóxico e acaba com as pragas, o agrotóxico tem um efeito colateral no solo. O seu solo também empobrece. Quando o solo empobrece, você compra o quê? Um adubo. Você compra o adubo e aí é melhor o seu negócio. Só que quando você usa o adubo e continua plantando essa cultura ali, as pragas aumentam. A gente bota mais agrotóxico, bota mais adubo. E hoje em dia, 80% do custo da produção de alimentos no mundo vem da química. Adubos e agrotóxico. Então, 20% é a própria planta. A maior parte do gasto é com o quê? Não é nem com maquinário. É com as substâncias químicas que você precisa para plantar. Só que, com o passar do tempo, essa situação leva à morte do solo. Vocês sabem o que é a morte do solo? Naquele lugar não planta mais nada. Morreu. Nós temos grandes áreas no país hoje em dia que estão mortas devido a essa situação. E o que faz quando a terra morre? Você se muda para uma terra melhor. E o que acontece com ela? Vira um deserto. Ah, mas eu estudei isso muito tempo atrás na escola. Sim, mas uma coisa que eles não têm divulgado muito é que o crescimento progressivo dos desertos. Eles estão aumentando muito. Tem lugares em que só nasce praga. Não nasce mais nada. E não adianta botar produto químico. Por quê? Porque o custo não permite que aquela terra seja viável. Você ia gastar tanto para adubar aquilo ali que não ia ganhar um tostão plantando nada lá. A única coisa é só você plantar ouro. Você plantar ouro ainda dá, mas planta mesmo. Não tem nenhuma planta que dê um resultado assim. Bom, e aí? Sim, gente. Só que a demanda continua grande. Então, pensa bem. Você vai largar de produzir soja, vai largar de produzir determinados para plantar o quê? Flores? Não, mas flor também vende, né? Bom, depende da flor. Você não quer qualquer flor. Quer? Quais aquelas que vendem mais? Só que a questão é que junto com as plantas estão as bactérias. Então, quando você usa esse tipo de produto, você também cria um desequilíbrio na população de bactérias. Então, o próximo efeito colateral é a necessidade de antibióticos. Ou então, estão vivendo um ciclo sem fim. Só que a gente descobriu agora que esse ciclo sem fim afeta o cérebro. E afeta fortemente o cérebro. Quanto menor a população bacteriana na sua flora intestinal, maior a probabilidade de você desenvolver desequilíbrios emocionais. Então, não adianta você comer os alimentos se você não tiver a flora bacteriana adequada para transportá-los no interior. Então, existe todo o equilíbrio na natureza que nós estamos destruindo. E nós estamos pagando o preço desse desequilíbrio. Aí, eu estava estudando o segundo cérebro, vendo essas pesquisas e procurei, porque normalmente eu leio uma reportagem e aí eu pego os links das instituições de pesquisa, quem está fazendo isso, quem está fazendo aquilo. Eu ainda não posso citar nenhum ator que a gente está em fase de desenvolvimento. Eu falei para o Zé que quer fazer um negócio inédito, esse aqui está em fase de conclusão. Mas eu peguei um link ali muito interessante. Eu clico em todos os links. Então, nesse link me levou para uma outra área de estudo, que não era minha. Por isso, eu estou falando de um negócio que eu não sei muito, que é a agricultura. Então, a partir do segundo cérebro, que é o estudo dessa estrutura mesentérica e essas bactérias que afetam a nossa produção bioquímica, e chegou a o que eles chamam de relação simbiótica com a natureza. O que é isso? É um troço cada vez mais viajante essa palestra hoje. Ele está falando sobre o seguinte, um suíço que estudava paleobotânica. O que é paleobotânica? Vocês devem ouvir sobre, por exemplo, arqueologia, paleontologia. Então, o paleontólogo é aquele que estuda o quê? Coisas pré-históricas. Então, insetos pré-históricos, animais pré-históricos. O paleobotânico estuda a vegetação pré-histórica. Então, o trabalho dele era paleobotânica. Ele estudava como era a flora botânica nas épocas passadas. Era esse trabalho dele. E, ao longo do seu trabalho, estudando o desenvolvimento da vegetação, o que é que existia, o que é que mudou, e vocês sabem que a vegetação foi mudando, porque o clima mudou, mudou muita coisa, só que, hoje em dia, ela está mudando cada vez mais intensamente. Vocês sabem que o número de plantas extintas, hoje em dia, é maior do que a dos animais. Vocês estão sabendo disso? Que o número de plantas que estão se extinguindo hoje é muito, muitas vezes maior do que o número de animais. Por quê? É simples. A maior parte das plantas vive onde? Nas florestas. Se as florestas estão desaparecendo, o que está desaparecendo? Então, a quantidade de plantas, como ela é mais, então, muitas estão se extinguindo. E hoje em dia, por exemplo, a gente tem jardim, nos jardins de planta, o que é que está na moda? Então, é uma época, a moda de samambaia, todo mundo tinha samambaia, agora não, não está na moda, aí você planta isso aqui, então, normalmente, nós estamos tendo uma uniformização com relação com relação aos vegetais, até nos jardins. Então, como está sobrando jardim, até florestas artificiais são específicas, você quer uma floresta que não tem inseto, não é não? Para que você quer um parque se você tem muito inseto? Então, como é que a gente faz um parque sem inseto? A gente, ah, planta isso, isso aqui, que aí não vai dar inseto. Então, faz um canteiro de citronela para afastar os insetos, não planta essa não, que é essa da bicho. Você vai querer que a sua criança seja picada por uma abelha? Claro que não, né? Então, plante algumas que não dão abelha, plante algumas que não dão inseto, não dê nada. Na verdade, você queria uma floresta que fosse esterilizada, né? Você pudesse largar seu bebê lá, ele engatinha e não tem nenhuma bactéria. Muitos pensam que isso seria ótimo, né? A gente consegue fazer uma floresta totalmente esterilizada? Não. Mas a gente tenta. E nessas tentativas, nós estamos eliminando a grande quantidade da biodiversidade. Só que isso tem um preço. Então, hoje em dia, o custo dos alimentos, que eles são commodities, tá? Então, você pode jogar na bolsa com relação ao café, à soja, a um monte de alimento, da mesma maneira que você usa ouro, prata, diamante, etc. Então, comprei ações de café. Não você comprou café, não. Você comprou só um papel que representa a quantidade de café. Então, com isso, tem a que eles estão valendo mais, tem a que eles estão valendo menos. Diante dessa circunstância, 80% do custo é industrial. Então, até as sementes geneticamente modificadas. Tá? Algumas sementes geneticamente modificadas têm um custo específico, porque elas são resistentes a certas substâncias, etc. Então, você só vai poder comprar esse material de determinadas regiões. E com as sementes geneticamente modificadas, a biodiversidade cai ainda mais, porque você vai ter um DNA uniforme, com determinadas bases fixas. Até a diversidade na própria espécie está desaparecendo. Então, a maior quantidade do milho, hoje em dia, é geneticamente modificado. ou seja, ele é geneticamente idêntico em toda parte. Quais as consequências? É pela primeira vez que a gente realmente está vendo algumas consequências. Então, junto com a morte dessa diversidade, nós estamos vendo a morte dessas bactérias. O que a gente não sabia é que essas bactérias são essenciais à nossa saúde mental. sem elas, nós não conseguimos nos adaptar ao meio ambiente. Faltam determinados nutrientes essenciais. Só que, por que até agora a gente não tinha detectado isso? Porque a gente não dá valor ao que a gente chamava de substâncias base, né? Então, por exemplo, selênio. A quantidade de selênio no corpo humano é insignificante. Só que agora descobriram que na sinapse o selênio, a ausência de selênio causa pessimismo. Como assim? As pessoas que não têm selênio são pessimistas. Não é possível? É. Já é um fato. Comprovado. E quanto selênio? A quantidade é insignificante. Mas se você não tiver nenhum, você se torna pessimista. E o que é ser pessimista? É simples, né? O pessimismo não muda a realidade. É que eu tenho um copo d'água. Aí eu pergunto para vocês. Esse copo está meio cheio ou meio vazio? Né? A pessoa otimista vai dizer está meio cheio. A pessoa pessimista vai dizer que está meio vazio. Se o copo está com a mesma quantidade de água, então não faz diferença nenhuma, né? Você ser otimista ou ser pessimista. Faz sim. porque aquele que diz está meio vazio. Ai meu Deus vai acabar. Aquele que diz está meio cheio diz nossa, tem bastante. Então a diferença está na ansiedade que você desenvolve diante do fato. Quanto mais pessimista, mais ansioso. Então por que a ansiedade está aumentando tanto? E aí você nota que determinadas substâncias que aparentemente eram insignificantes se tornam essenciais. E o que é selênio? É um metal. Está na tabela periódica. Nunca a gente deu nenhum valor a ele até descobrir. E o mais interessante, e onde é que a gente encontra selênio? Pergunta mais importante, né? Quando eu soube do selênio, eu estava no Mato Grosso, né? E era uma nutricionista que estava de Harvard pesquisando lá. Primeira pergunta, você é de Harvard? O que você está fazendo aqui? Ah, me apaixonei por um brasileiro. Bom. E ela estava pesquisando a influência do selênio no humor. E onde é que tem selênio? Nas nozes. Nozes. Castanhas, nozes, várias nozes têm selênio. Ah, no Brasil não tem nada, mas tem na castanha do Pará. No Pará tem grande quantidade de selênio. E eu fiquei pensando numa coisa curiosa, né? Uma grande parte da população só come nozes no Natal. e a gente achava que o povo estava mais feliz por causa do Natal, né? Talvez fossem as nozes. Você tinha um pessimismo generalizado aí com nozes no Natal. só que o que é que a gente descobre? Se é isso, vamos aumentar o selênio. Aí o que é que você faz para aumentar o selênio? Se você não come nozes, você compra centro com o selênio. Porque quando saiu a descoberta, primeira coisa, selênio, de A a Z. Lembra disso? Então, de A a Z. tudo que existe botam lá e tem selênio também. Então, você toma o comprimento e está resolvido o seu problema. Mas, aparentemente, o selênio das nozes tem uma estrutura espacial diferente do selênio que sai dos minerais diretamente. Você processa. Porque quando você está processando certos minerais, tem selênio também. Aí você pega e já tira. E é mais barato do que você pegar nozes e ficar tirando o selênio das nozes. Então, você pega da terra direto, né? E resolve o problema. Mais barato. E processa em grande quantidade. Mas, aparentemente, o seu cérebro não gosta do selênio mineral. Ele gosta de selênio vegetal. Estou de brincadeira. Aí, para eu falar, não tem selênio. Selênio é um mineral. Tá bom. Mas você gosta do selênio de origem vegetal do que aquele de origem mineral. Qual a diferença? Estrutura espacial. A molécula é a mesma. Parece que eles se arrumam de maneira diferente. Mas não é só isso. Existem bactérias que ajudam a absorção do selênio. E, aparentemente, quando elas fazem isso, alguma coisa acontece e esse selênio é assimilado mais facilmente pelo cérebro. Então, por que eles tentaram compensar a nutrição? Então, primeiro, eles acharam que as diferenças eram nutricionais. Tentaram compensar assim. Não funcionou. Eram as bactérias mesmo. Mas de onde vêm essas bactérias? alimentos naturais. É de lá que vêm as bactérias. Então, milho. Ah, então, como é milho? Não milho geneticamente modificado. Você vem de frutas. Não frutas geneticamente tratadas ou tratadas com antibióticos ou tratadas com esterilização em massa. Você precisa ter contato com bactérias. Consumir bactérias. O problema é sem essa biodiversidade nós estamos pagando um preço. E o resultado desse material é tão bombástico que eles estão chegando à conclusão que se nós destruirmos a natureza nós vamos desaparecer. E quando eu digo destruir a natureza nós estamos tentando controlá-la especificamente. E dentro desse controle absoluto está a nossa destruição. só que ela está vindo mais rápido do que a gente pensou. Porque quando o pessoal fala destruição fala assim daqui a 500 anos a água vai acabar. Não, não. Nos últimos prognósticos em 2050 serão 20 milhões de doentes de Alzheimer com idade variando em torno de 40 anos. O que é isso? Todo mundo vai ter um doente de Alzheimer com 40 anos em casa para sustentar até que ele morra. Ou seja, pelos 80. qual o significado disso? Porque o Alzheimer afeta a memória mas o coração fica perfeito o rim também. Então você vai ter pessoas totalmente incapazes e totalmente dependentes. E aí a gente vai ter um problema com relação a assistência médica produtividade porque as pessoas estão envelhecendo a contribuição se aposentando mais cedo como é que você vai fazer para lidar com tudo isso? Mais a depressão mais o suicídio de vinda depressão mais todos esses transtornos emocionais e mentais que estão se tornando incapacitantes. E qual é a causa? É engraçado a gente dizer, né? Aí esse link que eu vi é uma coisa chamada agrofloresta. Então eu estava falando que esse suíço ele era um paleobotânico. Estudando a formação vegetal ele chegou à conclusão que as florestas quando se formavam elas seguiam um planejamento semelhante à evolução que a gente tem das espécies. E quando as florestas se formavam elas se formavam para sustentar especificamente um grupamento biológico. e aí ele elaborou uma teoria sobre é o processo simbiótico de certas plantas. Beleza. Então ele está dizendo que certas florestas para se desenvolver dependiam uma espécie de outras espécies e que a junção dessas espécies dava origem ao solo. Não o contrário. Não era o solo que dava origem às plantas. Eram as plantas que davam origem ao solo. Beleza. Essa é uma teoria bonita. Ele precisava testar. Aí foi o que ele fez. Ele procurou terras mortas e baratas para comprar. E ele encontrou no Brasil em determinadas regiões do Nordeste terras mortas consideradas irrecuperáveis. recuperáveis. Um investimento para isso não redundava em nenhum lucro. Então para que você vai fazer? Então ele comprou essas terras a um preço insignificante. E os brasileiros estavam dando risada àquele gringo fazer uma besteira. E ele comprou terras mortas. E ele começou a aplicar a teoria dele. Determinadas plantas com outras. Então ele plantava uma com outra e aí ele via a multiplicação de seres em excesso então ele foi aplicando isso. Ele conseguiu num espaço de quatro anos apenas recuperar o solo. Beleza? Que coisa bonita. Mas não foi isso que ele fez. Ele conseguiu produzir alimentos com um custo 80% menor. Como assim? Ele tinha mais lucro do que quem estava aplicando as técnicas que hoje se usam na agricultura. então ele estava construindo essas florestas o solo se recuperava e ele criou um sistema semiótico que lhe dava todo o necessário para produzir sem agrotóxico sem adubo que é 80% do custo dos alimentos e com uma alta produtividade. Quanto mais produtos químicos você usa menor a produção. Como assim menor a produção? Porque gente quando você vai tirar o final quanto é que eu vou ganhar? Você vai ter que tirar seus gastos não vai? Então a maior parte dos seus lucros ia onde? Então não adiantava você produzir tanto se você ia ganhar muito pouco. Ele ganhava muito mais. Por quê? Porque a produtividade dele envolvia alimentos 80% mais baratos. Segundo a estatística se você aplica aquela técnica que ele estava desenvolvendo você aumentaria a lucratividade da agricultura em 80%. Multiplicando cinco vezes a produção de alimentos. E é claro com uma consequência muito interessante. Você estava recuperando a fauna e a flora. Mas o que me interessou nessa pesquisa eu ainda estou aprendendo os termos eu estou sendo meio vaga porque eu não entendo muito de agricultura estou aprendendo agora. Mas o que me interessou foi a fala final dele. Ele é um especialista altamente especializado. Então se dedica a um ramo muito minúsculo. Ele deu essa literatura seguinte para que o homem possa ser feliz ele tem que aprender a respeitar todos os aspectos da natureza. Só que ele foi literal nessa. Para nós sermos literalmente felizes ou seja para produzirmos serotonina necessária para usufruir do bem-estar adivino da felicidade nós precisamos respeitar a natureza. Eu não estou falando de uma felicidade genérica de uma felicidade metafísica de uma felicidade que vem de processos mentais estou falando de uma felicidade concreta física e objetiva. Se você não respeita a natureza é impossível fisicamente falando que você seja feliz porque realmente não dá para a gente construir a nossa felicidade sob a destruição de nada nem de ninguém nem de nenhuma espécie por mais simples que seja. Então toda destruição que nós implementarmos com qualquer desculpa que a gente queira dar aparentemente estamos fechando um círculo não tem jeito de você destruir nada sem pagar pelas consequências e todos nós estamos pagando e estamos pagando pelo que exatamente? Então seriamente pelo que que nós estamos pagando? Então você compra uma lasanha e aponta no supermercado por que que você faz isso? Ah não é porque eu quero é porque eu não tenho tempo não tem tempo de fazer uma lasanha lasanha dá um mau trabalho né? Então se a gente compra pronta você economiza tempo e por que que você precisa economizar tempo? Não porque eu estudo muito pra que? Pra poder ganhar bastante dinheiro pra poder pagar pela lasanha que elas vão comer Não é interessante? Nós estamos com apartamentos cada vez menores com espaços naturais cada vez menores então em determinada cidade tem gente que não vai nunca a um local onde haja verde Como assim? Tem um jardinzinho mas não é a mesma coisa vou falar mais tá? Vocês sabem o que é um scanner cerebral é um equipamento que avalia o cérebro e o funcionamento metabólico tá? inclusive Então eles fizeram um experimento tá? Colocaram pessoas diante de paisagens tá? Então uma paisagem virtual que desse a impressão por exemplo que que é virtual você bota um um óculos de realidade virtual e você está numa paisagem Então eles colocavam vários tipos de paisagens e eles notaram quando você se encontrava numa paisagem natural verde havia um aumento da produção de serotonina Nós somos programados geneticamente para apreciar o contato com a natureza talvez porque ela seja essencial em algum aspecto porque por que que você vai ter uma programação genética se não serve pra nada? Correto? Pra que que serve eu andar numa floresta? Para nada só aqueles natureba aquele pessoal místico e tal da nova era porque pra uma pessoa prática né? um juiz um juiz um advogado pra que? Aparentemente não teria nenhuma função né? Só que tem quando você anda lá consciente ou não consciente disso você aumenta a sua produção de serotonina e isso significa que você vai precisar de menos Prozac e por que que você toma Prozac? Porque você tem depressão mediada pela serotonina aparentemente o Prozac hoje faz parte da cena hoje em dia a gente vai comprar Prozac como a gente compra aspirina né? Por que? Aparentemente todo mundo está precisando tanto que eu faço uma piada comum nas palestras é o seguinte né? Ser neurótico é normal? Sim ou não? Ser neurótico é normal? Não gente normal é quem não é neurótico apesar de ser muito raro porque ser neurótico hoje é muito comum uma pessoa perfeirmente saudável nossa estranha essa pessoa né? Fica rindo à toa esquisita mesmo né? E tá ficando na área de chegar no lugar e aí como é que tá sua vida? Ótimo como assim ótimo? Você não tem problema? Não nenhum como assim não tem problema? Essa pessoa esquisita né? Mas nenhum nada nenhum probleminha não essa coisa é muito normal né? Por que? Porque o normal hoje é ser infeliz na maior parte do tempo né? E quando você acha algum que aparentemente não é você tá procurando ah que deve ter o DNA intergaláctico deve ser o espírito de luz deve ter uma explicação metafísica pra isso porque gente normal não é feliz sério gente normal não é feliz por quê? Não porque por quê? Qual a coisa mais importante pra você hoje? Dinheiro sem dinheiro não vou ser feliz e pra gastar no quê? Porque as pessoas dizem né? Todo mundo eu preciso ter muito dinheiro pra ser feliz e você vai gastar no quê? se é assim que a gente raciocina é muito fácil a gente entender vamos procurar no que o povo gasta mais dinheiro que a gente resolve o problema da felicidade correto? Então em que o ser humano gasta o seu dinheiro? Primeiro lugar absoluto lembra que raciocínio que a gente fez com o suicídio com a morte etc? Vamos fazer com o dinheiro em que o ser humano gasta o seu dinheiro? Número um o que vocês acham? em que a gente gasta o nosso dinheiro saúde? Não não é com a saúde onde nós gastamos o nosso dinheiro? Aparelho eletrônico também não beleza nós gastamos a maior parte do nosso dinheiro para ficarmos mais bonitos então você falou de saúde né? a área da saúde quem é que faz par da área da saúde? você tem os médicos você tem os enfermeiros mas você tem também os farmacêuticos os bioquímicos esse povo que trabalha tanto que você vai se formar na área de saúde 90% dos bioquímicos trabalham na área de cosméticos 80% dos farmacêuticos trabalham para cosméticos e os médicos ganham mais dinheiro trabalham com estética porque você paga seu plano de saúde para atender seus processos infecciosos e guarda seu rico dinheiro para fazer uma plástica ou um implante de cabelos para ficar mais bonito aí faz a soma quanto é que você gastou em esmalte que fala sério para que serve esmalte mas vocês sabem quem é indústria no Brasil que nunca deu prejuízo esmalte nunca teve tempo ruim você pode estar na pior mas você faz as unhas você não faz olha o desliz meu Deus está deprimida está doente essa mulher e shampoo gente sério não existe mais cabelo ruim existe mulher pobre é ou não é? funciona da jeito hoje em dia então o investimento na área de cosméticos para deixar sua pele mais luminosa seu cabelo mais brilhante suas unhas mais fortes é cinco vezes maior do que para curar o câncer tá bom? então câncer não é um problema problema é cabelo quebradiço por quê? porque como é que a gente sabe o que dá mais valor? é um lugar onde você está mais disposto a gastar ah mas não é só isso sim o emagrecimento também emagrecer o povo gasta qualquer negócio a indústria do emagrecimento é um remédio milagroso inclusive picaretagem também porque fala sério gente na TV a cabo tem um comercial tá e nesse comercial é uma mulher vendendo um creme e o creme tem um nome legal veneno de cobra você passa o creme vai dormir e acorda mais magra olha só que bacana você não faz nada você passa o creme e dorme quando você acordar está mais magra sério se tivesse mesmo um creme que fizesse isso tinha gente gorda nesse mundo que muita gente fala vou falar outra coisa engraçada existem pesquisas existe um prêmio tem o prêmio Nobel de estudos mas tem um outro prêmio também para pesquisas inúteis coisas assim então alguns resultados acontecem a pessoa faz mesmo essa pesquisa então o que é que a mulher sonha e a gente sempre achou que a mulher sonha em casar não a mulher sonha em comer e não engordar aparentemente se você pudesse alguma coisa a pessoa queria uma comida que você pudesse comer sem engordar com essas coisas gente o emagrecimento é um gasto enorme pensa bem para a pessoa fazer um comercial pago na TV a cabo quanto custa? então se essa pessoa continua com esse comercial quem viu esse comercial levanta o braço eu não estou mentindo né se ela pôs é porque está tendo lucro correto? então tem gente que compra o veneno de cobra para passar e ficar mais magro e aí vem shakes plantas chás aí a dieta da moda e é uma indústria enorme de dietas que as pessoas fazem então o maior dinheiro que a gente gasta é em beleza bom então está resolvido o problema o que é que a gente precisa para ser feliz? ser bonito é isso? então gente feia e infeliz é ou não é? e aí? se a gente está preocupado com dinheiro para a gente gastar com a beleza e se engordar é um problema quanto mais você trabalha quanto mais você se move etc quanto menos conforto mais magra e bonita você vai ser correto? e como é que você trabalha para ganhar esse dinheiro? eu compro a lasanha para poder trabalhar mais para ganhar mais dinheiro para pagar a academia para ficar magra e a cirurgia para eu tirar as gorduras extras que eu ganhei sentada ali durante horas comendo lasanha e alimento industrializado para ficar faz sentido? faz sentido essas coisas? vocês não notam que é uma coisa meio absurda? a maneira que a gente está preso nesse círculo? e aí a gente precisa comprar aquela para disfarçar a gordura e aí vocês estão entendendo que não faz sentido nenhum? não era mais fácil logo você economizava primeiro elimina todos os controles remotos você já vai perder um quilo a cada dez anos tira o elevador e passa a subir de escada você vai ver que beleza que bumbum lindo você vai ter e outras outras quer dizer esse automóvel passa a andar a pé há mais tempo você vai notar que o que você gastaria em academia e plástica você já não vai gastar ainda vai economizar no carro no elevador nessas coisas todas vai sobrar dinheiro para você viajar fazer outras coisas culturais etc entendeu? faz sentido? sim, tem gente que faz essas contas então o que é que nós realmente precisamos para sermos felizes? e nesse caso não estou falando genericamente não estou falando utopicamente nem moralmente nem misticamente nós estamos falando literalmente o que é que nós precisamos para sermos literalmente felizes? isso é uma coisa muito antiga nós precisamos ser menos egoístas foi o que esse especialista em agrofloresta disse as coisas estão dando errado porque nós estamos sendo muito egoístas nós queremos tirar da natureza tudo sem dar nada mas isso não existe para nós vivermos bem com ela nós temos que dar tanto quanto tiramos porque se nós a esterilizarmos que é o que a gente faz quando a gente tira sem dar nada todos nós vamos morrer mas antes de morrer vamos ser profundamente infelizes não já estamos sendo agora então a gente não precisa esperar 200 anos agora a gente está vendo os efeitos físicos desta situação então faça uma pergunta a si mesmo como você vive? e aí você vai saber exatamente o que te espera no futuro foi um prazer estar com vocês muita paz e aí o que te espera é que te espera